Nessa vida nada é para sempre, então não se preocupe demais com os problemas, porque uma hora tudo se ajeita, o que era impossível se torna possível, a dor que latejava no peito vai embora, o dia que era escuro volta a colorir e o sol volta a brilhar. Não existe nenhuma tempestade que seja eterna e Deus não dá a ninguém um fardo maior do que a capacidade de suportação e não existe bonança sem antes a luta. Pense nisso, muitas vezes Deus nos coloca na escuridão para nos ensinar e sermos mais agradecidos. Que você não desista de ser quem é, por nada, nem ninguém deste mundo. Que você reconheça as qualidades dos outros, mas que você não se esqueça das suas. Que as mentiras alheias não confundam as suas verdades. Que o coração frio das pessoas ao seu redor não seja capaz de encabular o calor mais bonito no seu coração. Que mesmo quando estiver doendo, você não perca de vista, nem de sonho, a ideia da alegria. Por isso, hoje e sempre diga para si mesmo, a cada dia que vivo, a cada passo que dou, levo comigo a certeza de que sozinho eu não estou. Deus está comigo para cuidar de mim, me amar e me fazer um vencedor. Uai, seu app de vídeos curtos.